...a resposta que eu dou é assim, vamos mais bater e mais contraguardar. E aqui, eu fiz um batismo, eu fiz um batismo numa peça chamada Via Sábia. Por 13 anos, eu fiz o papel que Cristo fez na sua trajetória. E eu apliei muito nas costas, muito. Partiu na cruz, se pegava um brilhinho, ela era assim, e eu seguia. Mas eu tive força para seguir os 13 anos. Hoje, eu estou mais bater em São Gentil do que bater em Cristo, né? Porque eu estou com a minha careca brasileira, mas eu cheguei lá. Tem que puxar para o meu pai. Então, eu passei essa bola para outros. Mas eu plantei e ainda quero que eu aprendi a assimilar a porrada, a assimilar a porrada que me oferece como forma de crescimento. Cresci muito na minha vida. Aprendi realmente, como disse o nosso secretário de Curitiba, Aprendi com cada um, com pobre, com rico, com homem, com mulher, Com criança, com jovem, com cidadão de bem, com idoso, com adulto. Eu sei escutar. Meu pai já me dizia que Deus colocou os ouvidos numa boca. Escutar muito e falar com Ele. Talvez eu fale muito enquanto estou discursando, mas fora daqui eu escutei muito mais. Porque com isso eu tenho aprendido e vou aprender mais a mim. Mas também, governador, quero adotar que hoje eu soube entregar...